São aqueles modismos que de vez em quando eu falo com você. Você quer outro que está? Esse que eu vou te falar está em moda, em moda. E o duro, que não é só com membro de igreja. Está aqui, no púlpito, em cima do púlpito, infelizmente. O cara lá, a casa, passa um tempo. E aí, lá depois de 20, 30 anos, ele descobre que aquela mulher não é a dele. Depois de 30 anos que ele vai descobrir. Não, mas isso é uma coisa normal. Casou, não deu certo, não. Casou, não deu certo, ninguém casa hoje para eu largar amanhã, irmãos. Já existe o namoro para quê? Para se conhecer. Não deu certo, não deu certo. Até logo, Deus te abençoe. Vamos continuar sendo amigos, mas cada um vai para um canto. Porque depois que se unem, só existe um único caminho. Até a morte de Deus. E não tem outro caminho. Não, pastor, mas acabou o amor. Aquela podre sociedade impõe isso. E os filhos de Deus começam a praticar isso. Então, não seja presa, meu irmão, de ninguém. Não, é normal, sabe, pastor? É normal, por exemplo, um casal brigar. Aonde está escrito isso? Se toda briga, toda ela. Eu não sei se tem briga, briguinha e brigona. Se tem tamanho ou peso. Mas toda briga. Tudo aquilo que pende para o lado da briga, da discussão, tem satanás no meio. Como que é normal? Aí. E aí